Pega os Street Fighter aí Sobrou muito, Shira? Não muito, sobrou dos PS4 Sobrou de Play 4, de Play 5 Não sobrou? Não vai sobrar Mas você sabe que funciona no Play 5, né? Atualização de graça Tem um lá na frente Tem um de Play 5 lá? Pega um de Play 5 lá Tem um de Play 5 Tem dois Vou pedir pro chat curar os comentários aí Porque a gente tem um anúncio a fazer Beleza? Só me responde quem comprou nessa live o Street Fighter Só responde o chat quem comprou nessa live É assim, pessoal É muito difícil trabalhar com um game novo É muito difícil Eu canso de falar pra vocês Que a gente não tem concorrência Porque a gente trabalha com o valor um pouquinho mais alto E estranhamente, de duas horas pra cá Antes de começar a minha live O meu valor ficou bem mais alto do que os demais Né? Mas se tem uma palavra que eu ando repetindo demais E se tem uma palavra que representa muito a minha loja E se tem uma palavra que representa muito o meu público da casa do videogame Essa palavra é uma só Simples Confia Beleza? Nenhum da casa do videogame sabe disso Eu tô na Best Buy, ó Tô na Best Buy É nosso último dia nos Estados Unidos Tá eu e o Gilão aqui, ó Correndo atrás de Street Fighter do Xbox Não tem aqui Que não tem A gente já andou em... Essa é a quarta loja que a gente entra É 30 milhas Ou seja, 48 quilômetros Pra achar uma peça em 5 lojas Não tem Então, a gente tá atrás do Street Fighter do Xbox Então eu vou dar um recado bem simples pra você Somente pra você Pra você que comprou Street Fighter comigo E comigo E com o Gilão Na Mr. Games A única briga é essa, gente A luta no bom sentido Que é Mr. Games e a casa Segue, Tuzão É uma novidade Eu e o Gilão vai trabalhar no mesmo preço Beleza? É mais caro do que o que a concorrência anunciou Depois do mercado nosso, na verdade É Mas o nosso preço é o preço de mercado Trabalhado no mercado Ninguém tá fazendo graça Então Pra todo mundo que criticou o meu Zelda No começo Que foi caro pra caralho E eu consegui um desconto com o fornecedor E graças a Deus Vendemos 36 peças de Zelda Realmente o meu preço às vezes é um pouquinho mais caro Tá bom? Pra você Pra você que comprou Street Fighter 6 hoje E ainda tem as peças que tem aí Beleza? Eu já estou negociando com o GSEC Aqueles que eu já apresentei pra vocês Eu já estou negociando com o GSEC O que ele consegue reduzir Pra que eu possa reduzir também Eu vou tirar a minha margem Do próximo lote Se ele tirar um pouco da dele Eu vou tentar trazer Se eu conseguir baixar um pouco Quem já comprou Vai ter um bônus na próxima live Em respeito a você Sem perda nenhuma Pra você que fala assim Eu posso pagar um pouco mais caro na casa do videogame O meu muito obrigado vem de forma diferente Somente pra quem comprou na casa do videogame Somente pra quem comprou na casa do videogame Não adianta ter comprado em outro lugar Na Mr. Games? Também é parceria, irmão Na Mr. Games É que... Calma, calma Somente na casa do videogame E na Mr. Games É só aí É só aí Beleza? Só na Mr. Games E na casa do videogame Você vai ter um mês Pra treinar no Street Fight Um mês Pra treinar Um mês, beleza? Em julho Eu tô arrepiado de falar Em julho Primeira semana de julho Somente pra quem comprou Street Fighter na casa do videogame E na Mr. Games Vai participar De um torneio De um torneio De Street Fight Você tem um mês pra treinar Só uma pergunta, Gilão Você vai jogar? Claro E eu vou jogar Partidas em live Partidas em live Beleza? A gente vai bolar em um mês Todas as regras Nós vamos jogar Street Fighter com você Vocês vão jogar Street Fighter com o Shira Com o Pediatra Com o Jair Só tem um porém Cara, a gente deve vender aí Umas 50 cópias, Gilão Vamos converter nosso duplo no quê? Já é pequeno Porque ela merece demais Então, já que resolveram ganhar 10 reais 20 reais com o Street Fighter E não 40 Ou 50 Que é o lucro normal De um jogo desse Nós vamos premiar O primeiro colocado do torneio Com mil reais Em compras 500 em uma loja 500 na outra Nós vamos premiar O segundo colocado Com Acho que era 600 reais 300 em cada loja E o terceiro colocado Com 200 reais De compra em cada loja Vocês vão disputar um torneio Somente entre os compradores Somente entre os compradores Beleza? Ah, é só os compradores Da casa do videogame Ou da Mr. Games Só que tem um pequeno porém Se os quatro finalistas Forem de São Paulo Ou já tiver data marcada Para vir para a Retrocom Afinal Vai ser disputada Lá na Retrocom E o ingresso dos quatro Serão VIP Se você já comprou o ingresso A gente vai te devolver esse ingresso Como você não comprou Porque não tem a venda Exatamente Pode comprar seu ingresso Se você for finalista E você morar em São Paulo Você poderá disputar a final E a semifinal Na Retrocom Com o ingresso pago por mim Pelas lojas E pelo gelão Simples assim Sabe aqueles 30 reais Mais caro Que a gente vende? Acabou de virar prejuízo Para mim Mas é assim que se brinca Para vocês Que comprarem Street Fighter Na casa do videogame Para vocês que comprarem Street Fighter Na Mr. Games Vocês poderão Jogar online Com o pessoal da casa Com o pessoal da Mr. Games Porque a partir de julho Começa o campeonato E o Shira Vai estar jogando Direto E ó Dijair Anota o nome De quem está comprando E não tem Beleza? Eu vou pedir para o G7 Entregar Provavelmente amanhã Ou segunda-feira Quando estiver aí As copias que faltarem Então Eu estou correndo atrás Do Street Fighter Do Xbox One Até agora Eu só consegui uma copia Que é a minha Só uma Eu ainda vou rodar Quatro ao Marx Está bem difícil Agora Anotem aí Dijair Shira Galera aí Volta para a tela Dividida aí Por favor Dijair E Shira Estamos aqui Eles vão anotar Eles vão anotar Eu vou elaborar As regras do campeonato Nas próximas semanas O Shira E o Dijair Vão jogar Street Fighter Com vocês Nesse primeiro mês Vocês vão jogar Com eles Claro Quando eles estiverem Live Claro Quando eles Abrirem A jogatina Acredito que o Shira Vai abrir Com uma forma Mais frequente Ou o Dijair Os dois são pato Mas beleza O Jirão vai jogar Eu vou jogar Eu vou treinar Vai treinar Eu vou treinar pelo menos Eu não preciso Eu vou treinar Eu vou Eu preciso Eu vou E aqui É assim Beleza Me chama de arrombado E filho da puta É isso Mas não mexe Com meu bolo Porque eu não ligo De perder Então Meu muito obrigado A todos que estão na live Vou deixar vocês Com o Dijair aí Uma ótima live Para vocês Segunda-feira Eu estou na loja Terça-feira Eu estou fazendo bagunça Com vocês Live dos Estados Unidos Que dia vocês acham Que vão ser? Ela já está pronta Já tem data E ó Se preparem Beleza? Se preparem Porque o negócio é sério Eu não entro para brincar O bagulho comigo É mais embaixo E Recadinho mais importante Recadinho mais do que importante Beleza? Respeitem a live Respeitem o Dijair Respeitem o Shira E façam eles acabarem a live No máximo até 10h40 Beleza? Porque os caras Têm que trampar aí Obrigado a todos Rapidinho Caso do videogame Mr. Game Confia Pessoal 2 mil reais em prêmio Todo nosso lucro É prejuízo? Não É uma troca com vocês Que são moral pra gente Não é isso Vocês vão ter pensado sempre Não existe arrependimento E lá nos Estados Unidos Limitado Aguarda Só vem Pode fazer uma lista Então Elton Pode até pedir Para o Dijair anotar A gente está na caça Cara Consegui uma Cinco lojas Cinco lojas Hoje é meu último dia Dos Estados Unidos Tudo pré-venda hoje Tudo pré-venda Eu estou atrás Beleza? Obrigado a todos Ótima Ótima live Respeitem o Shira Pode falar Vai vir mais peças De Play 5 Porque eu vejo Que tem muita gente Pedindo Play 5 aqui A gente anota a lista Então anota Pode anotar Depois você me passa A lista A quantidade que foi E ó Para quem está comprando Você que está pagando aí 300 pontos Que é o preço Que eu pedi Para colocar Só um recado Se eu Vou baixar o preço Eu pago um joguinho De Play 3 Para vocês No pacote Confia Beleza? Sempre Não tem repelimento Me chama de filho da puta Mas não põe a mão No meu bolso Obrigado a todos Ótima live Boa live Valeu, valeu gente Obrigado, obrigado Rapidinho Só lembrando É só Para quem comprou E o Dijair Anotou o nominho Não adianta Vim falar assim Depois eu comprei Com vocês Se o nominho Não estiver anotado aí Pode esquecer Que não vai participar É assim Confia Aqui o buraco Bem mais Pessoal Só um recadinho Que eu esqueci O Ed da Revolution Manda Os primeiros Primeira semana Vai disputar o campeonato Beleza? Então eu me expressei Errado aí Comprou na casa Do videogame Vai disputar o campeonato Beleza? Comprou na casa Do videogame Comprou na Mr. Games Vai disputar o campeonato Chega a reposição Na terça-feira Do Street Fighter Beleza? Terça-feira Chega a reposição E quem comprar Simplesmente vai disputar O campeonato Com a gente Transmissão ao vivo Do campeonato Ao vivo na live Do Shira Do Jair Ou da casa E se você for finalista Gatão Ao vivo na Retrocon Você quer mais que isso? Fui